Olá a todos, dica 3856, Flexbox. Mais uma novidade da versão 28 do WebDev. Para adquirir um WebDev Mobile, entre em contato com o Adriano Bonner, da WX Soluções. Aqui está e-mail, site, telegram, Skype. A novidade é 764, Flexbox. Para essa dica de hoje, vamos abrir um exemplo da PCSofts e vamos estudar ele. Eu entrei aqui em Open Exemplos e vou escolher www.flexbox. Então vamos clicar aqui, vamos clicar aqui e eu vou abrir nessa versão aqui, vai pegar a versão atualizada do exemplo. Nessa página eu tenho 5 células. Aqui estão as células. Essa, 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 essa e essa. Que contém imagens, que seriam essas imagens aqui. E algum texto, que seria esse texto aqui. Vou fazer uma tentativa e vamos entrar aqui no Chrome. Então vamos entrar aqui no Chrome aqui e vamos fazer uma tentativa aqui, vamos ver. Pode ver que ele não vai indo para baixo. Quando eu mudo o tamanho da página, os campos permanecem fixos. Então o que eu quero fazer é as 5 células que elas se coloquem automaticamente seguindo 3 regras. Eu vou deixar suas células se posicionarem em uma ou mais linhas, dependendo da largura disponível. Eu quero que todas as células permanecem justificadas e finalmente não quero que as células mudem de tamanho. Eu vou mostrar como fazer isso. Para começar, vamos mover essa célula para o lado. Para não ficar muito complicado, eu vou vir aqui no meu display. Tela, vamos botar aqui 75%. E vamos pegar essas células aqui e vou mover para o lado. Para nós entrar e criar um campo Flexbox, nós vamos escolher aqui Cretion. Vamos escolher aqui Contenhos. Vamos clicar nessa setinha ao lado. E aqui a gente vai ter o campo para escolher Flexbox. Vamos clicar nele. Vamos clicar em Cretion, em Contenhos, Flexbox. Vamos colocar aqui e vamos colocar lá para baixo. Vamos entrar nas propriedades do Flexbox. Vamos colocar aqui o nome Imagens. Vamos clicar aqui em Detalhes. Então, a gente clicou em Detalhes e vamos primeiro configurar essa parte aqui. Nossa primeira mudança aqui no Detalhes, aqui em Quebra de Linha, vamos entrar nesse item aqui. Vamos clicar aqui e vamos clicar aqui. Então, a nossa primeira opção que alteramos aqui foi Quebra de Linha. A segunda regra que vamos alterar vai ser Alinhamento Horizontal. Vamos alterar esse item aqui. Vamos clicar aqui. Espaçamento. Então, a gente deixou essa opção aqui. A terceira regra que vamos alterar vai ser Alinhamento Vertical. É nesse item aqui que nós vamos alterar. Vamos clicar aqui e vamos clicar nessa segunda opção aqui. Então, o Alinhamento Vertical ficou nessa opção aqui. Eu vou colocar agora um espaço entre as minhas. Vamos colocar aqui. Colocar 10. E vou dar um Aplicar. E OK. Vamos agora passar essas imagens para o nosso Flexbox. Então, primeiro ajeitar 15 verde aqui. Vamos para o próximo. E vamos para o terceiro. Vamos para esse aqui. E vamos para esse. Vamos agora ancorar o nosso Flexbox. Dentro do nosso Flexbox aqui. Eu estou direito aqui já. Flex, imagem. Vamos ancorar. Vamos escolher esse aqui e esse aqui. Então, vamos marcar aqui. Marcar aqui e vamos dar um OK. Estou aqui com a minha página aqui. Vamos fazer um teste aqui. Ele está totalmente ancorado nas páginas. Vamos diminuir aqui. E vamos ver o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou diminuir. Muito legal, pessoal. Beleza? Funcional. Nessa questão aqui da largura aqui. Vamos clicar aqui no nosso Flexbox por aqui. E aqui nós temos os nossos quatro campos aqui. Eu posso definir aqui no lado. Pegando aqui e aqui. Qual o valor, tá? Então, vamos lá. No primeiro, nada. Dois, nada. No três, eu deixei vinte. E no quatro, oitenta. Ok? Vamos aplicar. Ok. E vamos testar. Então, aqui podemos ver que a largura ficou encaixada. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Pode ver que está diminuindo a largura. Certo? Vamos se ajustando. Beleza? Aonde eu encontrei esse exemplo e fiz o que eu precisava? É só você entrar no FDB 28, entrar em Open Exemplos e procurar www.flexbox e fazer as alterações que eu fiz ali no vídeo. Beleza, pessoal? Isso aí, valeu. Tchau! Eu tenho que colocar aqui, pessoal, o seguinte, ó. Eu entro aqui no meu bloco. 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 Eu entro aqui no meu bloco.